Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais uma análise dos episódios de Yasha Hime. Hoje nós vamos falar sobre o episódio 14, que já chegou chegando com uma nova abertura, né? Como é de praxe, esses animes que tem dois cursos de uma vez só, a gente não sabe quantos cursos vai ter o Yasha Hime, então a gente já teve a troca de abertura e fechamento a partir desse episódio. E a abertura, ela mostrou algumas cenas muito interessantes, assim, ela mostra frames muito rápidos pra gente, mas teve alguns frames muito interessantes que mostraram, inclusive, assim, já de começo a gente vê que Toa e Setsuna estão sentadas na escada e fica mostrando frames do pai dela com a mãe dela, né? Seria a Rin e o Seshomaru, tanto ela mais na forma de agora, quanto ela criança. E quando passa a Moroha, mostra-se a Winoyasha e a Kagome. E eu não sei porque eles ficam focando na Moroha, sendo que eles próprios tiram ela de cena, assim, e deixam ela de escanteio. Eram pra ser três protagonistas, mas aparentemente são duas protagonistas e um aquadjuvante que aparece de vez em quando. Eu sei que essa abertura, ela mostra diversas, assim, tipo, diversas situações, mostra todos os personagens, inclusive mostra um frame do Seshomaru lutando com o Kirimaru, mostra uma mulher misteriosa também, de cabelo branco, que aparentemente ela conhece o Seshomaru, a gente vai falar isso nas cenas do episódio, no próximo episódio. E a gente vê também que a Moroha, ela está chorando, abraçada a um corpo de uma pessoa, assim, sabe? Eu não sei se essa pessoa está morta ou se essa pessoa está doente, mas o que eu sei é que ela tem cabelos brancos, orelhas de lobo e eu acho que ela é da vila do Kouga. Como todo mundo já pressentia e todo mundo já achava, eu acho que a Moroha, ela foi mesmo criada na vila dos lobos. E eu acredito que seja pra essa pessoa ou pra essa vila, né, pra vila dos lobos, que ela esteja coletando essa recompensa, porque alguma coisa aconteceu lá e ela precisa desse dinheiro pra ajudar eles de alguma forma. Ah, e outra coisa que eu reparei também, um dos últimos frames que passa é a lua nova se transformando em lua cheia e a Setsuna liberando um poder muito forte. Então, eu acredito que ela talvez entre na sua forma de verdadeiro yokai na lua cheia. Então, a gente vai ter que esperar pra ver se essa lua cheia vai chegar, se ela já passou, se é o que aconteceu. Não, acho que não passou ainda, porque a gente teve a lua nova e tem a lua crescente, pra depois ter a lua cheia e a lua minguante, né. Então, eu acho que vai acontecer alguma coisa na lua cheia. Falando no episódio, a gente vê que ele começa com uma moça fugindo na neve e ela acaba encontrando o Rico e pede ajuda pra ele porque ela está fugindo de algum lugar. E aí, mostra as meninas indo pra casa do Jubei, que elas estão indo pegar mais um serviço, né. A Moro está indo pegar um serviço de mercenária lá, pra trabalhar de graça de novo, obviamente, né, porque ela nunca recebe por nada. Mas ela já está indo lá procurar alguma coisa pra fazer, porque ela falou assim, gente, não dá pra ficar assim. Todo yokai que a gente mata, a gente não tem o corpo, a gente não leva a cabeça, eu nunca recebo nada. Eu tenho que ver se tem alguma coisa pra fazer, porque não dá desse jeito, não dá. E aí, a Toa acaba derrubando o celular e a Setsuna, como não sabe o que é aquilo, ela fica toda apreensiva, porque o celular ele cai no chão e tira uma foto. E aí, eu fiquei pensando que esse celular é esse, né, muito do bom, que ainda está com bateria, né, porque aparentemente as meninas já estão lá há um tempo e o celular ele ainda está com bateria cheia. Detalhe, a bateria está cheia, praticamente, só não tem o sinal. E aí, a Toa fala, não, isso é um celular, é um smartphone, que nem ela sabe, né. E aí, ela fala, não, isso daqui é muito útil, você não lembra de ter me visto usando lá na minha era tal, que tira foto, manda e-mail, não sei o quê, grava, mostra a hora, mostra tudo, é tipo, é uma coisa muito indispensável. E a Setsuna, ela fica toda desconfiada, porque ela fala, uma coisa que faz tudo isso, assim, não deve ser muito boa, assim, né, pra ter todas essas funções, deve ser alguma coisa de magia negra. E aí, a Toa, ela fala, eu sei que ele não funciona aqui, mas é uma coisa que eu não consigo me desfazer, acho que é uma lembrança, né, é uma coisa que ela carrega pra lembrar do mundo onde ela viveu. E aí, a Moroha fala, ah, eu também tenho um negócio meio parecido aqui, a mão de cá, porque o vovô me deu. E elas ficam pensando, não, o que que isso é parecido? Mas a Moroha quis dizer que é uma coisa que ela não consegue se desfazer, porque foi um presente daquela era, e ela guarda aquilo como uma lembrança dos dias que ela esteve lá. E aí, elas chegam na casa do Jubei, de onde ficaram com uma moça muito linda, e a Moroha já fala, mano, acho que eu entrei na casa errada, acho que eu errei o caminho, vamos voltar? Só que aí, elas acabam percebendo que elas estão, sim, no lugar certo. E aí, o Jubei fala que ela é uma moça que morava com Romura, e que ela foi lá solicitar um serviço pra capturar esse yokai e tal. E aí, a gente descobre que quem levou essa moça até o Jubei foi o Hiko, que ele salvou ela lá da neve e levou ela pra lá, e pediu que ele solicitasse o serviço das Yashas Rimes para derrotar esse Romura e livrar a moça desse cara, desse pé no saco, desse estorvo, né, dessa coisa que estava no pé dela. Porque ela contou a história, ele falou, conta aí o que aconteceu, como que foi que aconteceu. Aí, ela falou que ela era uma moça muito bonita. Todos os homens queriam casar com ela e começou a chegar vários pedidos de casamento e ela não queria deixar os avós e ela recusava todos os pedidos, porque ela era uma moça muito modesta. Não gostava dessas coisas, ela só queria cuidar dos avós. E aí, assim, que uma certa noite apareceu Romura na casa dela e simplesmente levou ela embora. Eu acho que ela foi embora por conta própria, porque senão ele ia queimar todo mundo, né. Então, ela falou, já que antes dele fazer isso, é melhor eu ir com ele. E aí, ela acabou indo morar com ele. Ela falou assim, no começo ele me tratava muito bem, né. Ele me levou para as montanhas lá de neve. Só o palácio dele era o único lugar onde não tinha neve, porque muito provavelmente ele é o deus do fogo, né. Então, ele mantinha o lugar aquecido, então não tinha neve, né. Não tinha como ter neve. E aí, ela pegou e falou, no começo ele me tratava muito bem, né. Mas aí, depois ele começou a ficar meio louco, sabe. Tipo, uma pessoa não podia olhar para mim, que ele saia queimando as pessoas. Do nada. E aí, eu me revoltei. Teve um dia que ele me trancou, porque ele falou que a culpa era a minha. Porque eu, que ficava seduzindo os homens, me trancou no porão. E aí, eu acabei fugindo, encontrei o rico e ele me trouxe para cá. Só que aí, eles ficaram pensando assim, né. Se esse cara ficar solto atrás dela, vai se dar merda. Ele vai começar a ir atrás nas vilas. Ele vai começar a fazer umas coisas. Então, é melhor a gente mandar as meninas logo para derrotar esse yokai. Antes que ele faça alguma coisa que seja prejudicial. E aí, as meninas vão. Amor ou aceita, porque ele fala que a cabeça dele vai valer um bom dinheiro. Ela fala, meu Deus do céu, eu preciso desse dinheiro. Vamos logo, eu quero aceitar. Pega o Taquete ou a Kirara e vão para essas montanhas nevadas. E aí, as meninas ficam só se perguntando. Mas, por que raios você quer tanto dinheiro, mano? Moro, por que você fala tanto em recompensa? Para onde vai essa recompensa? Para começo de conversa, por que você, nessa sua idade, tem uma dívida tão grande? E aí, ela só fala assim que é por causa do mestre. Mas, ela não termina a frase. E aí, elas ficam pensando mestre, mestre. Que mestre, velho? E aí, você fica pensando. Será que o mestre é o Jubei? E claro que nunca, né? Mas, o Jubei emprestou o dinheiro para ela. E, aparentemente, agora ela está pagando a dívida para o Jubei. Então, eu fiquei pensando se o mestre não seria aquela pessoa na abertura. Porque ela tem uma dívida com ele. Porque ele criou ela. Provavelmente, aconteceu alguma coisa. Ou ele está muito doente. Ela precisa do dinheiro para conseguir a cura. Para conseguir pagar alguém para curar ele. Ou, não sei, gente. Porque, tipo, dinheiro nessa época não era, assim, uma coisa muito assim. Meu Deus do céu, né? Se a pessoa está doente, o máximo que eles iam tentar é encontrar uma erva milagrosa, curandeira, lá. Ou contratar uma sacerdotisa, não sei. Eu não sei. Mas, eu sei que eu desconfio que esse mestre é essa pessoa. E essa pessoa é da Vila dos Lobos. Que a gente viu pela roupa do frame. Que ele usa uma roupa parecida com a roupa do Koga, assim, tipo, de pele, de lobo, de pelinha mesmo, assim. E ele é da Vila dos Lobos. Porque ele é de cachorro também. Então, ele é da Vila dos Lobos. E aí, eu sei que elas vão para esse local. As meninas, elas tentam estudar primeiro, né? Elas ficam procurando quem que é o tal do Homura. E elas acabam vendo ele lá, desesperado, atrás da mulher, que eu esqueci o nome. E aí, ela fala, bom, a gente vai ter que formar, bolar um plano, uma estratégia. Ficam vigiando pela frecha da porta. A Moroja já chega com os dois pés na porta, assim, né? Dá-lhe seis que eu estou entrando. Ô, senhor Homura, eu vim aqui te capturar porque eu quero minha recompensa. E já vai para cima dele. E as meninas ficam, meu Deus, o que essa doida está fazendo? E aí, elas vão para cima dele. Ela fala que a menina não quer mais ficar com ele, que é para ele parar de encher o saco. E que elas vão lá capturar ele para poder receber a recompensa. E começam a lutar com ele. Só que ele é o Deus do Fogo. E aí, ele acaba tirando o Moroja de cena. Para variar, óbvio, né? Joga, assim, tipo, fogo nela. E ela se cobre com a capinha dela de pelo de rato de fogo. E vai parar lá do outro lado, sai voando que nem uma estrela. E acaba se tornando um boneco de neve no chão. E aí, nisso, a Moroja morre o resto do episódio. E aí, fica focado na Toei e na Setsuna. Porque, aparentemente, quando elas resolvem lutar contra ele, elas liberam seus poderes que estão selados na pérola do olho. E ele reconhece as meninas como sendo as meninas que era para supostamente serem morrido num incêndio florestal que ele causou. E ela, como assim você conhece a gente? Como assim que incêndio? Não é possível você? Você foi o responsável pelo incêndio florestal. E aí, a gente tem uma lembrança do Romura falando. Nossa, é para eu queimar essa floresta? Tem certeza disso? E aí, ele está falando com a mulher da abertura. Que luta com as meninas. A mulher de cabelo branco, que é uma das yokais mais bonitas que ele fala. Que eu esqueci o nome também. Ela fala que tem certeza disso, senhor Seshomaru? E ele simplesmente sai andando e vira embora. Tipo, vai embora. E aí, eu falei. Sabia? Lá no começo eu falei, será que foi o Seshomaru que arquitetou o incêndio? Será que foi ele que botou fogo na floresta para testar as gêmeas? Mas eu não sei o que que... Ou, nesse caso, talvez ele tenha feito isso tendo a certeza de que as meninas seriam capazes de fugir do incêndio florestal. Mas para forjar a morte das meninas. Eu acredito que ele tenha feito por causa disso. Porque não tem outra explicação. E aí, o Homura botou fogo na floresta. E aí, causou todo aquele negócio. E a Toa ficou louca. Porque ela falou, você foi o responsável por me separar da Setsuno. E já foi para cima dele. E começou a lutar com ele. Só que, tipo, ele é muito forte, né? Ele é do fogo. As meninas lutam de espadas. E, tipo, ele é um deus praticamente. É um deus do fogo, né? Nesse lugar. Ele é um yokai muito forte. Então, as meninas não conseguem derrotar. E aí, quando elas estão quase pegando fogo. A Moro chega com seu dragão carmesim. Vai combater fogo com fogo. Eu falei, finalmente, né? Pelo menos, eles tiveram pena da Moro. E colocaram ela para salvar um pouquinho do dia. E aí, ela começou a meio que proteger as meninas com o poder dela. Só que, ela viu. Ela falou assim, gente, não tem jeito. Ele é muito forte. A gente não pode ficar aqui. Hoje a gente vai virar churrasquinho. A gente não vai conseguir enfrentar ele. Assim, sem um outro plano, né? Sem bolar um outro plano. Porque ela chegou com os dois pés na porta. Achando que ele não era tão forte. Mas aí, ela percebeu que ele era forte. E ela falou, desse jeito não dá. A gente vai ter que recuar. E pensar direito no que a gente vai fazer. Só que aí, quem chega? Senhor Rico. Chega com a menina. E aí, ele vê a menina com o Rico lá em cima. E o Rico fazendo de tudo para provocar ele. Pegando nela. Olhando para ela. Abraçando ela. Falando, e aí? É melhor você voltar para ele. Ela, não. Eu não vou voltar. De jeito nenhum que eu volto para ele. Você está ficando louco? Eu vou ficar com esse negócio? Não vou. E o cara fica doido, doido, doido. Começa a botar fogo em tudo. Inclusive, em si mesmo. E acaba morrendo carbonizado. Ele se autodestruiu por causa dos ciúmes que ele tinha da mulher. E aí, de novo, a Mororra não recebeu recompensa. Porque ela falou assim, não acredito que ele botou fogo nele mesmo. Se queimou. Se torrou. Por causa de ciúmes. E de novo, eu não recebo. E aí, o Taquetio fica só rindo da cara da Mororra. Rá, rá, rá. Bem feito para você. Que bom. Tipo assim, não preciso pagar mesmo. E aí, a gente vê que a mulherzinha agradece as meninas. O Taquetio leva ela embora. E aí, a Setsuna fica percebendo que a Toa está meio mexida. E ela fala, está tudo bem com você. Você finalmente descobriu o que você queria. Porque eu acho que ela ficou pensando assim, eu não me lembro de muita coisa. Aliás, ela não se lembra de quase nada. Mas a Toa se lembrava. E ela queria, para ela, era um ponto importante ela saber quem foi que separou as duas. Quem botou fogo na floresta. Por que a floresta pegou fogo do nada. E por que essa pessoa fez isso. Só que ela soube de uma certa parte. E a gente vê que o Rico, ele fica atrás da casa só observando as três. Que parece que ele fez de propósito. Ele tem, inclusive, uma parte. E ele fala que ele não entende os sentimentos amorosos humanos. Então, isso já deu a entender que ele não é humano. Ele é um yokai também. Ou, ao menos, um meio yokai. Então, ele meio que está colocando... Ele está observando as meninas, isso é certeza. E ele está colocando as pessoas... X pessoa, determinada pessoa, no caminho das meninas. Para talvez elas conseguirem descobrir a verdade sobre elas mesmas. E por que que... Setsune e Toa, por que foram separadas. Moroha, por que os pais abandonaram ela. E ele está colocando cada yokai, assim. Tipo, esses yokais específicos no caminho das meninas. Para elas conseguirem descobrir o passado delas. E no próximo episódio, intitulado... Adeus sobre o Eclipse Lunar. A gente vai, finalmente, descobrir o que aconteceu. Eu acredito, né? Porque não é possível. A gente vê que um meteoro ia atingir a Terra, né? Um cataclisma ia acontecer ali. E o Seshomaru e o Inuyasha tentaram impedir. Só que eles não conseguiram. E, aparentemente, talvez... O que deu a entender é que... Selando a rim dentro da árvore. Talvez esse cataclisma fosse impedido de alguma forma. Mas, aí, a gente não sabe o que aconteceu. Porque a gente tem vários, diversos frames totalmente diferentes. A gente vê que o Inuyasha e o Seshomaru lutaram juntos. A gente vê que o Seshomaru foi quem acordou o Kinin Maru. Ele falou, porque você me acordou. E, aí, aparentemente, ele deve ter acordado ele. Para lutar com eles contra esse cataclisma, né? Esse meteoro gigante que estava atingindo a Terra. A gente vê, também, que o Riko entregou para um yokai aquela concha com a maquiagem da mãe do Inuyasha. Aquele yokai, aparentemente, teve contato com a Moroha. Porque, agora, hoje, ela tem a conchinha com ela. Ou, então, ele vai roubar da Moroha, de alguma forma, aquela maquiagem. E vai entregar para esse yokai. Isso, talvez, esteja acontecendo no presente. Ou, a gente não sabe se aconteceu no passado. Se o Riko, ele é mesmo do mal. Ou, se ele estava participando do plano e estava ajudando as pessoas. Estava ajudando eles. A gente vê que o Inuyasha, ele foi cegado no olho direito. Pelo Seshomaru, eu acredito que aquela mão é a mão do Seshomaru. Porque as unhas são brancas e a manga da blusa é branca. E, eu não sei se ele fez o mesmo procedimento de, sei lá, no... Tipo, tentar tirar algo... Será que ele tentou tirar o túmulo do pai do Inuyasha, do olho do Inuyasha, que fica, né? Na pérola do olho do Inuyasha, para esconder eles. Para abrir aquele portal e esconder, de alguma forma, as meninas. Ou, sei lá, o que aconteceu. Eu não sei. Mas, eu sei que ele enfia o dedão no olho dele. E, aí, a Cagomir grita Inuyasha, pelo amor de Deus. E, aí, a gente vê que a Rin, ela está deitada. Eu acho que deve ter acabado de dar à luz. E, aí, ela fala que confia no Seshomaru. A gente vê que o Seshomaru, ele está com as duas gêmeas. Já foi a hora que ele levou elas embora. Levou elas para a floresta. E, aí, ele olha para elas. E, olha para o alto. E, aí, a gente vê a Estrela Vermelha vindo em direção, né? O meteoro vindo em direção à Terra. E, agora, eu espero que a gente consiga entender um pouco da história, né? E, eles vão tentar explicar. Eu espero que, a partir daí, eles comecem a explicar para onde... O que aconteceu com esse meteoro. Porque não acabou com a Terra. Porque a Terra está ali. O negócio está ali. De quem que era o túmulo que a Sangô estava rezando? Se era o de uma das gêmeas? Ou se era do Inuyasha e da Kagome? Ou se é um túmulo fake? Como que as meninas sobreviveram, sendo que tinha um meteoro vindo? Então, alguém morreu para o meteoro não chegar? Por que ele enfiou o dedão no olho do Inuyasha? São tantas perguntas que agora ficaram aqui no ar. Que a gente só vai descobrir a semana que vem. E, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa análise. Se gostou, deixe aí um comentário. Não se esquece que, agora, você pode nos ajudar se tornando um membro do canal. Clicando no botãozinho aí embaixo no link na descrição. Aí, você vê as recompensas e ajuda se puder. Não se esquece, também, que você nos ajuda bastante. Se inscrevendo se ainda não é inscrito. Deixando o seu like. Compartilhando esse vídeo com seus amigos, amantes de Yasha Rime. E, também, seguindo a gente na aba de comunidade, nas redes sociais. Onde a gente posta todos os vídeos e tudo mais. E segue a gente lá, também, na twitch.tv. Barra Del Cosplay. Que é onde a gente faz as nossas lives. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.